Música Música Olha a linha aí, olha a linha A porta não, a porta tá raro . 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 Vamos lá, vai, vai jogar do outro Salve É doido, amigas Enrola essa aí, rola o que eu enrolo é Eu sim, entrei da cama, aqui é progóis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL